O SENHOR ESTEJA CONVOSCO Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a Deus, Senhor. Qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e de todo teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Quando nós vamos passando as páginas dos Evangelhos, nós vamos vendo que há uma intriga entre as autoridades religiosas daquele tempo para com Jesus, por eles não entenderem que Jesus poderia ser, ou melhor, por não entenderem que Jesus era o Filho de Deus. Eles não conseguiam entender isso, então, eles iam armando várias ciladas para ver se pegava Jesus em alguma situação, para encontrarem um motivo para tirar Jesus de escanteio ou até matar. E, na verdade, foi isso que aconteceu depois. Então, hoje está mostrando aqui que os fariseus agora, eles se aproximam de Jesus, querendo pegá-lo. Aqui está falando experimentá-lo, mas, na verdade, é para pegar mesmo Jesus em alguma situação, para ver se eles encontram esse motivo para julgá-lo e depois matá-lo. E hoje eles fazem essa pergunta, não é? Qual é o maior dos mandamentos? Jesus responde como nós acabamos de ouvir. Então, se nós perguntarmos para um católico se ele ama a Deus, Ele vai sempre dizer que sim, eu amo a Deus. Mesmo aqueles que têm alguma situação, mas, no fundo, no fundo, eles vão dizer que ama a Deus. Mas, quando se pergunta aí, e o seu próximo? Aí, a pessoa pensa, não é? Porque existe uma maldade humana. Existem pessoas ao nosso redor, que elas são más. E, diante disso, ter que amar não é fácil. Mas, para nós amarmos o próximo, nós temos que entender o amor de Deus. Porque, aqui, não é uma questão de sentimento. É uma questão de compreensão. Aqui, eu começo dizendo assim. A infinita bondade divina contrapõe a infinita maldade humana. Se Deus, Ele ama, e Ele é bom de forma infinita, o homem chega a ser mal. De forma infinita. Não vamos esquecer que o próprio Jesus falou que, quando estivessem se aproximando dos sinais dos tempos, a maldade humana iria crescer. E, realmente, nós vamos observando isso. E, quando nós vemos a maldade humana, nós ficamos com raiva e nós queremos fazer a justiça com as nossas próprias mãos. E, quanto mais Deus vê a maldade humana, mas Ele ama o homem porque Ele quer salvar. Dá para entender isso? Era para Deus ficar com raiva. Mas, aí, Deus, Ele quer fazer o possível. Porque, a justiça, a verdadeira justiça, só quem pode exercer é Deus. E isso vai acontecer depois dessa vida. O homem, quando ele faz o mal, ele tem que pagar. Ele deve ser preso? Deve ser preso. Deve ser julgado? Deve ser julgado. E, se no julgamento ver que a pessoa, ela realmente, ela praticou o mal, ela deve ser condenada de acordo com a lei e vai ficar lá preso o devido tempo. Agora, o que não pode é o homem querer a maldade ou exercer a maldade por vingança mesmo no outro. Ou por vingança, sabe lá como. Exercer a maldade no outro, não, não é só vamos entender isso, que nós não podemos ser maus, para com os maus, se nós entendermos a bondade infinita de Deus. Bem, vou dar um exemplo. Alguns exemplos na própria Bíblia. Caim e Abel. Caim, está lá no capítulo 4 do livro do Gênesis. Caim mata o seu irmão por inveja. Deus o preveniu antes para que ele não praticasse aquela maldade. Deus mostrando que sabia que ele... Deus sabia do intento que estava no coração dele. Recomendou, falou e ele foi lá e matou o irmão. imagine um irmão matando um outro irmão, irmão de sangue. Quem é que aguenta? Se nós ouvimos alguma notícia por aí, que um irmão foi lá e enfiou a faca no outro irmão, dentro de nós já cresce aquela vingança, tem que matar esse cara, como é que pode ser tão mal? É engraçado, Deus diz que ninguém pode encostar a mão em Caim. Nós vamos ler, é só ler lá. Ele vai para o deserto, mas Deus não permite que... Parece uma contradição, porque Deus queria salvar Caim da maldade dele, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu filho para que o filho dele morresse por nós para que todos sejam salvos. Atrás de tudo isso está esse amor de Deus que quer salvar a todos nós e ele não quer que ninguém se perca, nenhuma pessoa que matou o irmão. Deus quer salvá-la. Olhando lá no evangelho, olha a maldade de Herodes sabendo que o rei Jesus havia nascido na sua infinita maldade para que ele continuasse no cargo dele, ele manda matar todas as crianças menores de dois anos. Imagina, gente, você vê os soldados chegando assim e a mãe com uma criança de dois anos chega lá e o cara tira dos braços da mãe e mata ali na frente da mãe. Imagine uma criança de um mês de nascido, um dia de nascido, olha ali naquela casa tem uma mulher que acabou de dar à luz e o soldado ia lá e matava. Olha, que maldade humana. Deus não poderia mandar um raio do céu para matar Herodes? Não, não mandou. Porque Deus quer salvar Herodes. Olha, a bondade divina, a infinita bondade divina. Nós, vendo isso, nós já ficaríamos como? Mata esse homem. Embora nos tempos de hoje, a maldade já cresceu tanto que já se vê isso aí, e está bom, pode matar, pode matar uma criança, pode matar, não tem problema não. Maldade humana. Salva-se um potro na barriga de uma égua porque o potro poderia morrer e a mãe também, então, fazem de tudo para salvar o potro. Uma barriga de uma mãe mata a maldade humana. Dá raiva, dá, mas Deus quer salvar o homem. veja, a maldade de Herodias além de mandar matar João Batista ainda pede para trazer a cabeça numa bandeja, imagina, aí vai lá e mata o cara, só porque João Batista disse que ela não poderia ficar com aquele homem que não era o esposo dela, aí ela com raiva disso, manda Herodes matar, aí vai lá, corta o pescoço, aí traz a cabeça numa bandeja e ela vê a cabeça de João Batista na bandeja e ela dá risada. Que maldade humana! E mais uma vez eu digo, era para cair um raio do céu e destruir aquela mulher e Deus não faz isso, porque Deus, apesar daquela mulher ter matado o João Batista que preparou o filho dele para que nós nos preparou para que nós pudéssemos receber o nosso Salvador, Deus não faz nada porque Deus quer erodia de junto dele no céu. Olha que bondade, que amor infinito de Deus. E aí a outra maior maldade, não é? Agora olha a infinita maldade do homem. Agora é Deus, é o filho de Deus, é o próprio Deus. Os homens na sua infinita maldade pegam esse homem que só fez o bem, não matou ninguém, e não fez mal para ninguém. As pessoas vinham, doentes, ele curava, ele aconselhava, ele expulsava o demônio das pessoas e a maldade daqueles homens chegou ao ponto de dizer assim, crucifica-o, crucifica-o. aí Pilatos tenta ainda mudar a situação, não crucifica-o, 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 a maldade, a infinita maldade do homem matando o inocente. senti. A gente olha para o crucificado e a gente vê isso. Aí, lá nós vemos, olha, aqui está o crucifixo aqui do lado, então, Jesus, aqui está a denúncia, a infinita maldade humana que mata Deus, mata Jesus. e a infinita bondade divina que deixa o homem matá-lo. E não faz nada. E ainda, na cruz, ainda perdoa um assassino dizendo, hoje você vai estar comigo no paraíso só porque ele se arrependeu. Compreender esse mandamento de amar a Deus e amar o próximo. Se não for nessa perspectiva, nós nunca vamos entender. Eu vou abrir um parênteses para dizer que não é que nós estamos conformados com a maldade do outro. Eu já disse no início que quem faz o mal precisa pagar. Mas o que não pode acontecer é dessa pessoa perder a alma dele. E o que é que os cristãos têm que fazer? Fechando agora o parênteses, o que os cristãos têm que fazer? Os católicos, nós que somos de Deus, que dizemos que somos de Deus, diante da maldade humana que cresce, nós temos que fazer sacrifícios, nós temos que rezar para que a maldade humana diminua até desaparecer, embora não vá desaparecer. Mas nós temos que fazer jejum, nós temos que fazer sacrifício, nós temos que pedir misericórdia, nós temos que pedir Senhor que a Tua mão não venha, porque cabe a Deus a justiça. Só que essa justiça divina, como eu sempre falo para vocês, não vai acontecer nesse mundo, enquanto o homem for mal, Deus vai fazer de tudo para que o homem se arrependa e deixe a maldade de lado para que ele possa se salvar. Mas se o homem morre ainda sem o arrependimento e sem a maldade, a justiça divina junto com a misericórdia de Deus, ele mesmo, Deus vai dizer, se você sempre quis ser assim, quem sou eu para te mudar agora? então o lugar de quem praticou o mal é no inferno, vai para lá. Porque o homem mesmo se condena. Se ele passou a vida fazendo o mal aqui na terra, ele não tem como praticar o bem agora do outro lado, então ele vai para o lugar onde ele sempre quis viver, se ele sempre quis viver na maldade, é na maldade que ele vai viver lá no inferno. Só que nós precisamos pedir a Deus misericórdia para que aquela pessoa se arrependa antes de morrer, porque se ela continuar com a maldade dela, ela vai para lá. Olha, exige hoje uma maldade cruel, que é a maldade psicológica. Tem pessoas que ela é tão má que ela consegue distorcer o pensamento do outro numa lábia tão grande que ele consegue fazer com que os outros acreditem nele por causa da lábia dele e o outro que é inocente seja condenado porque o cara tem uma lábia tão boa que ele consegue fazer com que todos em volta acabe acreditando nele e não no outro. Essa é a maldade psicológica. Ele consegue manipular a situação que até a pessoa que está, que ela sabe que ela não fez, ela fica até com dúvida depois. Ela fica duvidando porque o outro fala com uma forma tão perspicaz. a coisa que o outro fica até com dúvida. Aí o tremor do outro faz com que os outros pensem que o de cara está certo. E o cara depois, depois de ter feito tanta maldade, ele fica como se nada tivesse acontecido. Mas Deus sabe. Se não houver arrependimento, Deus sabe da maldade. Porque Deus ele vai estar sempre do lado de quem é justo. Nunca do que é injusto. Deus nunca vai ficar. A gente vê por aí, tantas situações injustas. A lábia, a mudança consegue fazer com que tudo é incrível. Não existe maldade hoje pior do que essa, porque as outras são assim, você vai lá, pegou e matou, você viu. Mas essa daqui dorme tranquilamente como se nada tivesse acontecido. E o pior é quando isso é feito entre nós cristãos. Quantas pessoas prejudicadas. A pessoa se mostra assim, ó, santa. Mas é má. Quantas pessoas prejudicadas pela maldade da pessoa. É um tipo de neurose que o inferno aplaude. São discípulos de Satanás. Não são discípulos de Deus, mas sim de Satanás. E usam até o nome de Deus para fazer isso. A infinita maldade humana. E Deus contrapõe a infinita maldade humana com a sua bondade divina, porque Ele quer que todos se salvem. Imagina, né? Um sacerdote que a mãe dele foi vítima de uma situação que acabaram matando e ninguém sabia quem havia matado e esse sacerdote ali, né? mataram a minha mãe. Até que um dia ele estando no confessionário, porque olha, vou dizer para vocês, se tem um lugar onde nós, onde um ser humano tem a capacidade de ver a infinita maldade humana no confessionário. No confessionário vocês não sabem o que nós ouvimos de maldade humana que nunca foi proclamada e anunciada por aí e chega ali no momento pelo fato da pessoa estar arrependida Deus dá o perdão sabe aquela situação que o sacerdote ouve e dá vontade de já sair dali e dar um jeito naquele bendito ou naquela bendita e ele do lado de cá ele tem que estar ouvindo e saber que ou tem o arrependimento e ele diz eu te absolvo em nome do pai do filho do espírito santo isso não acontece no tribunal humano no tribunal civil no tribunal civil muitas vezes eles vão até contra a lei porque ele está ali para colocar a lei em prática é só você soltar o dinheirinho e ali no confessionário não há propina lá só há perdão só não se perdoa que não se arrepende por maior que seja a maldade humana aí voltando né o sacerdote está lá chega um homem e diz assim padre eu vim confessar um grande pecado que eu cometi pode falar meu filho qual foi o seu pecado eu matei uma mulher padre eu fiz isso isso e isso com essa mulher ela é até mãe de um sacerdote o padre você sabe quem é o sacerdote o nome dessa mulher ele falou o sacerdote estava diante do assassino da mãe dele e que contou detalhes que ninguém sabia e agora o sacerdote tem que deixar a humanidade dele e permitir que a divindade de Deus a infinita misericórdia de Deus agora se manifeste ele tem que esquecer que ele é o filho daquela mulher que aquele homem assassinou ele tem que respirar fundo e dizer para o homem meu filho você está perdoado desse pecado e dá a absorvição e ainda ali no confessionário por ter aquele paninho e ter aquele monte de coisa ele não vê a pessoa e ele não quer ver também e ele absorve e dá a penitência e o cara vai embora e só resta ao sacerdote agora chorar e pedir a Deus misericórdia para que ele não deseje nada de mal para aquele homem olha como é que é a coisa isso é catolicismo o Rubens está até ali balançando a cabeça e dizendo assim como é que pode vocês estão vendo o que é amar a Deus e amar o próximo dá para entender uma coisa dessa não dá cara o homem está arrependido e agora vai para o céu e ainda vai lá no céu se encontrar com aquela mulher que ele matou e a mulher vai dizer assim vamos viver eternamente aqui no céu agora feliz e se parar sempre agora se não se arrepende quando passar dessa vida para outra aí só vai restar a justiça divina e a justiça divina é a manifestação do grande amor de Deus é a manifestação da grande misericórdia de Deus aí Deus vai dizer se você quis ser mal na terra e você teve toda oportunidade de ser bom e você continuou sendo mal agora vá para o teu lugar lugar dos maldosos é lá ó mas Deus não faz isso por maldade Deus faz porque a pessoa quis ser assim então ela não merece o céu não tem como merecer o céu então irmãos vamos hoje é sexta-feira dia de jejum dia de penitência não vamos nós católicos não podemos ter um coração mal como os maldosos desse mundo nós precisamos amar como Deus ama até o último momento e nós precisamos hoje fazer penitências oração pelos homens maus porque perder o céu meus irmãos é uma das coisas mais terríveis que pode acontecer no ser humano é a perda do céu e os maldosos irão para lá e que Deus não permita que nenhum homem mal vá para o inferno porque ele veio para isso não foi? ele desceu do céu para salvar os perdidos para ver para dar a última chance para os perdidos então nós temos que pedir muito a Deus a graça como aquele sacerdote ele tinha que esquecer que ele era um homem normal como qualquer um e ele não podia sair para ali dizendo foi esse homem que matou minha mãe ele não podia fazer isso que era confissão segredo de confissão e ali depois se desaguarda num choro e dizer perdão Senhor porque se esse homem se arrependeu de ter feito o mal quem sou eu para desejar o mal para ele e de impaz e não peques mais ó Virgem Maria ó Virgem Santíssima não permitais que eu vive e nem morra em pecado mortal em pecado mortal eu não hei de morrer que a Virgem Santíssima há de me valer valem-me Virgem Santíssima louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima Mãe